E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, visitou as cidades mais afetadas pela enchente. Ele veio acompanhado de uma comitiva de oito ministros e fez uma série de anúncios de verbas para auxiliar os municípios atingidos. Vamos conferir. A passagem de Alckmin pelo Rio Grande do Sul iniciou com a inauguração de um hospital de campanha que vai atender a população da cidade de Roca Salles, depois da enchente ter destruído o hospital do município. Após, o presidente percorreu as ruas de Roca Salles e Mussum, locais que foram atingidos pela força da água. A passagem do ciclone causou um prejuízo calculado em R$ 1,3 bilhão. Em Lajeado, Alckmin anunciou um repasse de R$ 741 milhões em recursos para o Rio Grande do Sul. Os valores vão ser distribuídos para os ministérios das cidades, integração, aquisição de alimentos, saúde, desenvolvimento social, defesa, transportes e receita federal. O saque emergencial do FGTS vai ser liberado para os moradores das cidades atingidas. Até R$ 6.220 vão poder ser sacados. Outros benefícios também vão ser antecipados. O Bolsa Família vai ser antecipado o pagamento agora para o dia 18, toda a região. E o PPC será antecipado para o dia 25. Será oferecido às famílias que têm o PPC, o benefício de prestação continuada. Além da antecipação, se quiser, um salário mínimo, deposita na conta e esse tem que pagar, mas é em 36 prestações, sem juros, sem correção monetária, enfim.